Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem a deputada Cristina Rodrigues do Chega teve um embate um bocadinho mais intenso com um deputado do PSD que estava preocupadíssimo com a quantidade de perguntas que estavam a ser feitas ao inquirido. No caso, estava a ser inquirido o antigo chefe de gabinete de António Costa e, portanto, o deputado do PSD teve ali uma pega um bocadinho mais intensa com a deputada Cristina Rodrigues que teve a capacidade para lhe responder, felizmente, porque o senhor estava preocupadíssimo com o inquirido mais do que a verdade. Parece que as pessoas que foram escolhidas pelos partidos que não o Chega estavam mais preocupadas com os sentimentos dos inquiridos do que propriamente com o apurar a verdade e, como a deputada Cristina Rodrigues acabou por dizer, não é um julgamento, é uma CPI. E, portanto, a CPI serve precisamente para questionar inquiridos e, portanto, o deputado do PSD ficou chocado que a deputada do Chega fizesse aquilo que se faz numa CPI. É o equivalente a vocês irem jogar à bola e alguém ficar escandalizado quando vocês a chutam. Vamos então ouvir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Francisco André. Relativamente aqui a este ponto, há uma coisa que temos que referir, até porque, pelos vistos, está várias pessoas a usar este período para fazer aqui declarações e há uma declaração que me parece muito pertinente, que é a circunstância temos recebido documentos e, aliás, o Sr. Deputado António Rodrigues é o primeiro a dizê-lo, não substitui a audição das pessoas. E, aliás, ainda ontem me disse isto mesmo a mim, pessoalmente, relativamente ao relatório do IGAS. E, portanto, parece-me pertinente fazermos todas as audições que forem necessárias para a descoberta da verdade. Temos documentos que nos dizem que há contradições, que há documentos em falta, que são documentos oficiais. Acho que o relatório da Inspeção Geral das Atividades em Saúde ainda não é uma qualquer entidade que procede a uma mera opinião e, portanto, aqui o Sr. Deputado do PSD, que constantemente nos diz que não podemos tirar conclusões apressadas, é o primeiro a tirar as suas próprias conclusões. E, para além disso, ainda reclama, de alguma forma, peço desculpa por esta expressão, do facto dos outros não estarem absolutamente ainda esclarecidos e de precisarem de tirar mais notas sobre o assunto. Acresce que isto é uma comissão de inquérito, não é um julgamento e acho que ninguém encomendou serviços de advogados de defesa. Não, desculpe, é porque há aqui alguém que parece que não sabe exatamente qual é que é o papel de um deputado numa comissão de inquérito. E, portanto, acho que é importante eventualmente esclarecer. Queria fazer uma questão ao Dr. Francisco André. É uma questão muito simples e sucinta. Se é, portanto, na altura em que estava, que aliás, que o caso foi conhecido em 2023, julgo que já não estava a exercer funções de chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Mas gostava de lhe questionar se teve a curiosidade de ir ver as suas próprias notas, de verificar junto da própria Dr. Patrícia Meli Castro se se recordava deste caso em concreto e o que é que teria ou não sido feito concretamente. Muito obrigada. Bom, quer dizer, o embate basicamente foi este. Mas é giríssimo que o deputado do PSD esteja preocupadíssimo com o excesso de perguntas, eventualmente, feitas numa CPI, tendo em conta que tem os documentos. Mas quer dizer, ter os documentos e ter determinados factos documentados não quer dizer que não se possam apanhar determinadas incongruências quando são feitas as perguntas. E, portanto, André Ventura passou o tempo todo na CPI, nesta sessão e em outras, a fazer perguntas que estavam associadas a dados que ele já tinha, mas que os dados não coincidiam com a verdade. E, portanto, eu não vejo qual é que é o problema, sinceramente, de os deputados do Chega, do Partido Socialista, da Iniciativa Liberal, perguntarem tantas vezes quantas forem necessárias sobre determinados factos que eventualmente possam estar documentados. É precisamente sobre os factos que estão documentados que se devem fazer perguntas para apanhar as incongruências e a possibilidade de mentiras. Porque nos factos que não estão documentados não pensem que vai ser nenhum envolvido no caso que vos vai dizer não, meus amigos, peço desculpa, fui eu que tratei da Cunha e, portanto, o Nuno Rebelo de Sousa contactou-me e eu arranjei um lugar cativo na lista de espera e conseguimos um medicamento mais caro do mercado para as duas gémeas. É que se algum deputado, seja ele do PSD, do PSO, da IL, acredite, eventualmente, que perguntando aos inquiridos eles vão desbobinar a verdade toda, vão desbobinar todos os factos que sabem e o caso vai-se resolver, quer dizer isto, são pessoas que vivem em Nárnia, só podem, eventualmente, vivem em Nárnia. No entanto, agora gostava de vos mostrar mais um vídeo associado também a esta CPI em que André Ventura faz umas questões sobre o caso, obviamente, ao antigo chefe de gabinete de António Costa e em que obtém algumas respostas vou apenas mostrar os momentos finais portanto, um minuto e pouco, basicamente. Vamos então ouvir. Questionado quanto ao procedimento estabelecido para o tratamento a dar à correspondência informou que quando os ofícios ou e-mails davam entrada no gabinete os mesmos eram por sítios despachados ficava tudo sempre registado ou em despacho ou em e-mail ou em programa próprio e nos gabinetes de apoio curiosamente, este foi o caso que não ficou nem no registro nem na entrada nem em nenhum documento isto há coisas que é do diabo mesmo só pode porque logo este não ficou registado e foi do seu gabinete que não estava lá e o outro que recebeu também não devia estar mas não ficou recebido em lado nenhum e não está em registro nenhum pelo menos é o que diz a chefe de gabinete para quem foi enviado não acha que isto é pelo menos estranho não lhe levanta uma estranheza sobretudo que toda a forma como isto foi conduzido obrigado e obrigado pelas respostas Sr. Deputado tentando esclarecê-lo e não acompanhando a sua percepção sobre se há diabo ou não há diabo nestas coisas não partilhamos do mesmo prisma de análise aquilo que lhe posso dizer e pode confirmar e acho que a Comissão pode fazer junto do gabinete Sr. Primeiro-Ministro há formas de comprovar que o envio é recebido ou seja, há mecanismos na administração pública e quem tem experiência de administração pública sabe perfeitamente que há os chamados canhotos que permitem confirmar que as comunicações são entregues nos sítios e portanto ele saiu do gabinete para o ministro foi para o Ministério da Saúde as perguntas todas que o Sr. Deputado acabou de me dirigir são relativas à matéria sobre a qual eu não posso ter acontecimento porque está-me a perguntar o que é que terá acontecido no Ministério da Saúde matéria sobre a qual eu de facto não lhe posso responder porque não tenho nenhum conhecimento sobre isso aquilo que lhe disse foi que tendo apurado quando o caso veio a público que a comunicação foi recebida no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro vinda da Casa Civil, Sr. Presidente da República e foi encaminhada ou enviada para o Ministério da Saúde como era o habitual fazer em tantos casos e portanto não esteve nenhum tratamento diferente dos outros casos foi aliás, e volto a frisar foi aliás enviada e tive a oportunidade de ver isso quando o assunto veio a público foi aliás enviada num ofício em que enviava seis outras comunicações todas com situações de cidadãos com comentários sobre assuntos que caíam sobre a competência do Ministério da Saúde Bom meus caros, e basicamente é isto portanto era o que eu dizia sobre o deputado do Partido Social Democrata e volto a dizer sobre seja que deputado for, de que partido for haver uma confirmação do que aquilo que está escrito nos documentos é o que está certo e não há incongruências entre aquilo que são as informações documentadas e aquilo que é dito pelos inquiridos parece-me o adequado e portanto é precisamente nessas incongruências que nós podemos descobrir alguma verdade aliás, no dia de ontem uma assessora na altura do governo a Maria João Ruela dizia basicamente que não tinha conhecimento de um determinado relatório mas depois para justificar a sua falta de conhecimento desse relatório citou o relatório é verdade meus caros portanto é muito curioso e é precisamente nestas incongruências que se pode tentar descobrir alguma verdade agora, quer dizer o deputado do Partido Social Democrata estava muito preocupado sobre fazer perguntas que já tinham sido feitas quer dizer mas qual é que é o problema? é que já agora se calhar o Partido Social Democrata ou este deputado especificamente não digo que seja culpa do partido também acredita que eventualmente deveríamos fazer perguntas novas para todos os inquiridos que era para não maçar ninguém quer dizer é normal que as perguntas se cruzem estamos a falar do mesmo caso portanto fazer perguntas ainda que repetidas a várias pessoas não é estranho porque primeiro têm cargos diferentes depois são pessoas diferentes e depois podem até ter proximidades diferentes com aquilo que foi o causador da cunha e do arranjo do lugar cativo na lista de espera e no arranjo do medicamento mais caro do mercado portanto, eu acho que não é uma coisa estranha e até que se repitam as perguntas tanto de informação documentada como de perguntas já feitas a outros inquiridos isso é totalmente normal sendo que estamos a falar do mesmo caso portanto, eu não sei se ele quer variedade do ponto de vista artístico não sei o que é que o deputado do Partido Social Democrata procura mas efetivamente é isto creio que este foi o último dia a última sessão antes da interrupção parlamentar agora basicamente o Parlamento só volta à atividade em setembro e portanto, como eu vos tinha dito já agora para vos informar até setembro eu também depois vou ter as minhas férias obviamente vou deixar conteúdo preparado já tenho algumas entrevistas inclusive mas até setembro vou comentar política internacional tanto neste canal como no segundo e portanto estejam atentos porque efetivamente politicamente pelo menos tirando exceções de um ou outro dia que possa haver um comentário sobre qualquer coisa determinado comentador político não se vai passar nada em Portugal politicamente e portanto eu gastarei para comentar política internacional porque eu fiz a pergunta na comunidade e a grande maioria de vocês disse que sim e portanto é o poder do povo é a democracia no meu canal portanto funciona melhor a democracia no meu canal do que por exemplo em França mas bom meus caros da minha parte é isto quero-vos agradecer por terem estado desse lado peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo que subscrevam o canal obrigado por estarem por aí mesmo numa altura de férias e de me estarem a ouvir quando podiam estar por exemplo na praia a apanhar sol e portanto ou se calhar estão-me a ouvir enquanto apanham sol na praia que também é bom da minha parte é isto meus caros obrigado por estarem desse lado tem as minhas redes sociais e o MBO aí na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação e nunca se esqueçam meus caros questionem tudo até à próxima